E aí pessoal, tranquilo? Fazendo aqui mais uma questão com vocês, tá? Lembrando questões da prova da ESA de 1982, pra você praticar aí a matemática básica, beleza? Se você tem dificuldade de resolver as questões atuais das provas da ESA, é muito importante trabalhar, ganhar confiança e trabalhar com a base, a matemática básica. Fica aí que a gente vai resolver a questão 6. Pessoal, pra quem quer resolver todas as questões da ESA, ou seja, da prova lá de 1980, alguma coisa, até a última prova, tem aí um banco de questões, tá? Pra o pessoal que é membro do canal. Então, eu acho que é 6,90, alguma coisa, por mês. Você pode cancelar a qualquer momento, pra você ter acesso a esse banco. Lembrando que eu vou deixar até o e-mail aí, na descrição desse vídeo, pra você enviar, caso tenha alguma dúvida. E é muito tranquilo, tem um botãozinho aí, seja membro no canal, nesse vídeo também, tem um botãozinho aí embaixo, você se torna membro, pega lá o banco de questões, tem acesso, tranquilo, pode acessar quantas questões quiser, tanto da ESA, eu tô colocando lá da Especialista Aeronáutica, da Escova da Prinise Marinheiro e também da Especialista. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, vem aqui comigo, ó. Questão 6, saindo do forno aí, agora a gente vai trabalhar com essas questõezinhas. Olha só, deixa eu revelar a questão aqui. E ela diz o seguinte, pessoal, olha só, o valor de X na figura abaixo é... Então, a gente tem aí um quadrilátero, tá, pessoal? E a gente sabe que um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a quem? 360 graus, ele pede o valor de X na figura. A gente tem quatro ângulos ali, ó. Um ângulo é o X mais 10, então vou colocar aqui, X mais 10. O outro ângulo ali, pessoal, que é, ó, mais 4X, então, é ali no sentido horário, ó, mais 4X. O próximo, 2X. E o próximo e o último, né, é o 3X menos 20, ó. 3X menos 20. Lembrando que aqui é em grau, né, a gente tá trabalhando em grau. Isso tudo a gente sabe que a soma de um quadrilátero é 360. Quando a gente tá trabalhando com um triângulo, né, é 180, quadrilátero 360. Somando tudo aqui, pessoal, X mais 4X mais 2X mais 3X, a gente tem aqui, ó, 6, 9, 10X. Então, a gente ficou aqui com 10X. 10 com menos 20 vai dar menos 10, mas passando ele para o outro lado vai ficar o quê? 370 graus, porque a gente tem 360 mais os 10, o menos 10 que passou para lá positivo, então a gente vai somar, né? Então, eu tenho aqui, pessoal, que X é igual a quem? 370 dividido por 10, corto o zerinho aqui com esse zero aqui, fica igual a 37 graus, é o valor de X. Como ele não pediu o valor de um determinado ângulo, ele só pediu apenas o valor de X, então o resultado aqui seria a letra aí, pessoal, com a letra D aí, né? Antigamente tinham 4 alternativas, então a gente tinha 25% de chance aí, né? De acertar uma questão, caso não soubesse do assunto, por exemplo. Na aula do chute, a gente teria aí 25% de chances de acertar, né? Então, as coisas até dificultaram isso aí, que agora vai até a alternativa E. Beleza, pessoal? Então era isso, questão 6, a gente se vê na próxima aula. Valeu! E aí